A performance a gente tem que buscar sempre na vida, a gente tem que sempre buscar melhorar. O que acontece com o nosso corpo, na nossa saúde? Se você não provoca o seu organismo a uma adaptação, a ele ficar mais forte, ele vai sempre se, digamos, diminuindo, ficando mais fraco. Você precisa desse estímulo ao seu corpo, exigir dele para que ele fique mais forte, entende? Então essa é a exigência, que seria um estímulo mais forte. Você sabe o que é mais forte, você sabe o que é o fraco, o que é o normal. Então o pace, ele é uma questão de parâmetro, é um número para você saber. Se você está fazendo forte, se você está fazendo normal, se você está estimulando ou não está estimulando o seu corpo, uma melhor interpretação, se você está estimulando o estímulo forte, o estímulo fraco, para você provocar alterações no seu organismo, no qual o seu organismo tem que se adaptar e para isso ir evoluindo, se tornar mais saudável. Se você não provoca o seu organismo, a tendência é só ele ir cada vez mais reduzindo. O seu organismo está sempre buscando a homeostase, está sempre em equilíbrio, paradinho ali, relaxado. Você tem que provocar ele para ele subir, para ele ter força, digamos assim, para ele se recuperar, para ele sintetizar proteína, por assim dizer, para os seus músculos e para você estar forte, para se locomover e para ter saúde na vida. Então dessa forma, a busca por performance tem que ser eterna. Já tem inúmeros estudos científicos falando sobre a importância da própria força, do treino de força para idosos, para ele ter mais saúde, para ele ter mais independência, para ele se movimentar mais, porque senão a ideia é o seu corpo, se você ficar parado, é ficar cada vez mais parado e a saúde cada vez mais frágil. Se você não provoca um novo estímulo no seu organismo, você não provoca o seu organismo, você tem que estar se provocando nesse sentido de buscar saúde. Você tem que estar sempre impondo uma certa potência, uma certa força, um certo estresse no seu organismo. E o Pense entra nesse sentido para você saber o quanto você está estressando, para você conseguir quantificar isso também, para que não seja um estresse excessivo, para que você não entre no overtraining, que aí já seria o oposto. Então a dica, no geral, que você daria talvez até para as pessoas que hoje estão sempre buscando estar ali de forma leve na corrida, se a corrida for a principal atividade, seria não necessariamente o Pense vai ser uma referência, como a gente falou, mas estar buscando estimular em determinados momentos um nível de estresse mais forte para o corpo sempre estar buscando melhorar em performance e naturalmente em saúde. Vamos lá, vamos pensar na corrida como uma ferramenta, né? A ferramenta pode ser utilizada para várias coisas, você tem que saber usar essa ferramenta. Tem gente que usa a corrida para ter saúde, tem gente que usa a corrida para ter reconhecimento social, tem gente que usa a corrida para relaxar a mente. O que você está fazendo com a corrida? Se a corrida tem um intuito de relaxar, porra, vai lá, faz uma corrida leve, suave, porque, porra, eu já faço musculação, já faço crossfit, já faço outras coisas. Pega o pesado em outras áreas. Pega o pesado em outras áreas, essa coisa que você não precisa pegar pesado em tudo, todo o tempo. Então a corrida pode ser o momento de você pegar leve e realmente relaxar. Agora, se ela é a única válvula que você tem, a única coisa que você pode trabalhar o seu organismo, a sua saúde é a corrida, então você tem que ter um enfoque maior de como que você vai trabalhar essa ferramenta ali, como que você vai trabalhar essa ferramenta para a sua saúde. Já que a sua única ferramenta para você trabalhar a sua saúde é a corrida. Então você tem que pensar nesse negócio dos estímulos, de diferentes estímulos que vai dar para a corrida, para estimular, seja para ganhos de força, seja para ganhos do cardiovascular, redução de peso, então você tem uma única ferramenta para trabalhar várias coisas na sua saúde. Agora, se você tem várias outras ferramentas, você pode trabalhar cada uma de um certo enfoque, com mais intensidade, com mais força, com mais endurance em outras, entende? Isso é interessante você entender também, porque a corrida não é a solução de todos. A gente fala de corrida perfeita, mas a gente fala muito mais é de saúde. Então a corrida é apenas uma ferramenta. Se você tem uma ferramenta só para você trabalhar, aí você tem que ter um conhecimento amplo sobre essa ferramenta, de como que você pode trabalhar isso. E que você tem que dar um estímulo maior aqui, um estímulo menor ali, aperta aqui, aperta lá. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL